oi pessoal sou eu agnaldo novamente mostrar alguns alicates clássicos aqui queria compartilhar com vocês que eu consegui comprar junto com o meu amigo volta na w tools ele encontra o que você quiser demora um tempo mas ele acaba encontrando né esses alicates da corneta pessoal da década de 70 tá ele foi produzido de 76 eu posso ter enganado mas até porque eu já trabalhei com eles nessa época né 76 a 83 a partir de 83 os cabos eram de outra cor tá eram laranja teve um um ano que fizeram preto teve um ano que fizeram vermelho não lembro também vermelho e depois a partir daí é laranja tipo os bels é que a gente conhece o alicate muito bom está pessoal em casa que você coloca o corte contra a luz e e você não vê nada alicate muito bom eu comprei eu peguei lá com ele que ele encontrou né o de bico de 7 o de bico de 8 e universal de hoje tá faltando se eu não me engano é o de corte eles fizeram só de 6 então tá faltando de corte mas a gente vai pesquisando aí vai garimpando a gente acaba encontrando né pessoal eu tenho alguns crescentes eu já mostrei pra vocês e esse aqui eu não tinha esse aqui é o 50 né 50 ele é da década se eu não me engano de 60 ele é da década de 60 essa caixa de 60 ou 50 por aí é esse daqui eu cheguei a trabalhar com ele ele foi fabricado até ele foi ele é pessoal ele é um dos últimos ele é um dos últimos fabricados os Estados Unidos tá Apex Norte Carolina do Norte tá isso aqui é uma lenda tá pessoal eu tenho um mais antigo que ele é ele é ele é baixo relevo né mas esse daqui foi um dos últimos eu cheguei a trabalhar com ele tá ele é ele foi produzido na década de 80 se eu não me engano também de 75 85 depois o que vocês acharem é depois dessa década não é USA tá já é fabricado na China pela 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 Apex né esse daqui foi um dos últimos fabricados nos Estados Unidos muito bom alicate ele tem umas ferrugens aqui e ali mas com uma lixadinha você tira falta lubrificar ele ele tá meio duro e eles falam que é de oito polegadas pessoal mas eu media nove polegadas tá nove polegadas e e sobra ainda tá um alicate muito bom trabalhei com ele muitos anos esses alicate muitos anos eu trabalhei com eles é muito gostoso trabalhar e é uma lenda né esse três e oitocentos para quem não sabe essa patente desse desse modelo aqui é da crescente tá nos anos se eu não me engano 1920 por aí tá aí depois todo mundo copiou vocês podem ver que tudo é cópia tudo é igual é principalmente a a belzer outros que vocês vêem hoje desse modelo aqui é cópia da patente inicial do da crescente beleza pessoal obrigado aí quem deixou quem gostou deixa um joinha aí pra gente tá muito obrigado tá esse daqui ele também tá duro preciso lubrificar ele ah eu queria falar uma coisa pra vocês uma uma coisa interessante né esse alicate aqui esse alicate ele é um dos mais é até pelo valor dele né ele é um dos mais é copiados né pra vender né e mas tem um uma coisa né esse 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 pivô dele original esse pivô dele vocês podem ver é bem é bem grosso e ele não é esse estavadinho aqui assim tem uns que tem umas umas ondinhas assim né o pivô é meio ele não é retinho assim um círculo retinho né ele é cheio de ondulações aqui então vocês podem ver e o pivô menor dos que são falsificados tá e dificilmente você vai um falsificado que venha os mordentes assim tá também é outro outra coisa aí pra vocês não comprar gato por lebre beleza pessoal abraço